Então, eu conheci Betânia em 2006, em uma obra que eu gerenciei, que é uma reforma. E aí a gente se conheceu, uns dois meses depois começou a namorar. Toda vez que ela aparecia lá, começava a tremer, soia a soar a soar. Namoramos quase três anos. Eu, nessa época, já sabia que ele era a minha metade. E a gente resolveu se casar porque nosso amor estava apenas adormecido. Muito feliz, né? Agradecer a Deus. Como diz uma amiga minha, estava escrito nas estrelas. Mas esse momento agora, quando eu reencontrei Betânia, para mim, eu não tive dúvida nenhuma. E estou muito seguro do que eu quero, muito maduro, para realmente entrar nessa nova vida de família, de filho, ao lado da mulher que eu amo. Dingo, estou muito feliz por esse momento nosso. Meu amor, se as pessoas que estão vendo hoje, as nossas expressões faciais, nossas ações, têm tanta certeza de que a gente se ama. E como você disse há seis anos atrás, eu também quero viver com você a vida inteira. Eu te amo muito. Estou muito feliz. Estou muito feliz. Você me olhou o meu olhos e disse que você me ama. Você me ama. Você me ama. Porque você me ama. Porque isso me parece que isso está me deslizando. Isso está me amadurem. Nós não me amando. Eu não me amando. Eu não me amando mais. Eu não me amando mais. Baby, o que aconteceu? Eu me amando. Por favor, me amando. Porque um segundo, era perfecto. Agora você está me amando. E aí E aí